Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a realidade da minha cozinha no dia a dia, né? Claro! E eu tô fazendo esse vídeo porque muita gente comentou lá no vídeo do tour pela minha mini cozinha, se você ainda não assistiu, vou deixar a descrição aqui embaixo Então, aí muita gente comentou, nossa como você é organizada, fica tudo bonitinho, tudo limpinho E eu sei que às vezes a gente assiste a um vídeo, né? Uma novela, um filme, sei lá E daí a gente fica pensando, nossa, eu queria tanto ser assim, né? Mas eu não sou, a minha vive de outro jeito, vive bagunçada E isso até desanima um pouco, né? Mas gente, é claro que no dia de eu gravar o tour, eu limpei tudo bonitinho, deixei tudo organizado Então, não é sempre que fica assim, ainda mais que eu sou estudante, né? Eu passo o dia inteiro fora, eu chego em casa de noite, tá uma bagunça, gente Hoje é sábado pela manhã, meu marido saiu e daí eu resolvi gravar esse vídeo Eu tô até um pouco sem graça, eu confesso, porque eu nunca gravei um vídeo assim, nesse estilo Mas é isso, se vocês gostarem, cliquem muito no gostei E deixem aqui nos comentários, né? Ah, Stere, eu gosto Faz mais vídeos assim, nesse estilo vlog, sei lá, tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos ver o que que sai Bom, aí está, gente, essa é a realidade Calma que eu vou chegar mais perto pra vocês verem bem, né? Como é que não tá? Essa daí é aquela pia limpinha, organizada que vocês viram no vídeo do tour Olha só Isso aqui, gente, é real Eu não baguncei, não, só pra falar, olha como tá bagunçado Mas é assim, gente, eu fico toda atrapalhada quando eu vejo assim, ó, a pia cheia de louça Essa capa da minha máquina tá muito suja, o fogão todo sujo Enfim, mas eu vou dar um jeitinho nisso Olha só, gente, quanto pó aqui nessa prateleirazinha que eu coloco minhas suculentas Ah, olha só o que eu fiz com o vazinho Tem um vídeo no canal, tá, gente? Foi o último vídeo que foi ao ar Eu ensinei a customizar vazinhos Olha lá, o dos cactos, como que ficou Ficou bem bonitinho, né? Tá vendo? Então, bora lá, né? Vou começar aqui Quem sabe você não se anima a limpar o seu cantinho, né? Bom, antes de começar, né? Os requisitos básicos Prenda o cabelo Porque, gente, que calor Eu moro no Nordeste, né? Não sei se eu já falei Eu já falei, ó, achei em algum vídeo Então, é muito quente aqui, então Prenda o cabelo Prenda a franja pra não ficar atrapalhando aqui, caindo no meu rosto E... Bora! Bom, pra começar, eu lavei a louça todinha Depois eu tirei tudo de cima da prateleira e limpei Primeiro eu usei um paninho úmido pra tirar toda a poeira E depois eu passei um produto que eu gosto muito E é esse IP Gente, ele é muito bom e bem em conta Eu paguei R$2,80 E ele tira bem toda a gordura, a manchinha E também eu acabo usando ele em todo quanto é canto aqui em casa Eu uso no fogão, uso no chão Ele é ótimo, aliás, pra tirar a gordura do chão, assim Ao redor do fogão, sabe? Enfim, é o que eu uso Pra lavar a pia, eu uso detergente e água sanitária Aí eu coloco em toda a pia Limpo bem o rejunte, né? Com essa escovinha que eu só uso pra lavar a pia mesmo E deixo de molho Enquanto isso, eu vou lavar o fogão, né? Limpar o fogão, aliás E, gente, esqueci de dizer Esse IP é muito cheiroso Muito cheirosinho mesmo Na verdade, eu prefiro o cheiro dele Quando ele é aplicado assim, né? Em aço, alumínio Mas, nossa, é muito gostoso Se eu pudesse, eu usava ele como perfume E não se assustem Eu uso a buchinha, assim, desse lado Mais durinho mesmo Só que não risca o painel do fogão Porque eu passo ela bem de leve Não pressiono muito E na mesma direção E dá sempre certo Fica bem limpinho e sem arranhar Mas a buchinha precisa estar um pouquinho gasta Sabe? Ela novinha Aí arranha Bom, depois que eu enxaguei o azulejo Eu coloquei tudo de volta no lugar E fui lavar o restante da pia E aí chegou a hora da geladeira Então eu tirei tudo de cima Passei um paninho úmido E depois passei a buchinha com detergente E não arranha Porque a minha geladeira só tem inox na parte da frente As laterais e a parte de cima É só pintura mesmo Depois eu limpei as prateleiras Que eu coloco as plantinhas Acabei esquecendo de limpar o nicho Mas outro dia eu lixo Não tem problema Aí fui pro chão, né? E o chão eu varri Dei uma lavadinha E depois terminei com um pano Bom, gente E aqui é o anexo da cozinha O anexo do quarto O anexo da sala Tudo junto e misturado É só um movizinho Um gaveteiro Que eu guardo algumas coisas da cozinha também Porque não cabe lá, né? Então aqui eu guardo Na primeira gaveta Talheres Estampa Pana de prato Na segunda eu guardo comida E na terceira Alguns itens de casa E é isso, gente Bom, então agora Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deem bastante like E comentem aqui embaixo Nos comentários e tal Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau